Se gostares do vídeo, deixa o teu like no vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Epa, noto que até hoje não conseguem falar nada, nosso embaixador não conseguem vir até aqui. Já vamos identificar que são da embaixada, nosso quadro eleitor, que foram embora até hoje não venho. Noto que são homens, são homens, mandados pelo nosso homem forte de Angola, são laborios, porque não é possível no nosso estado, no nosso verbo, haver essa perseguição desde Angola. Dois meses, esse é o terceiro mês, eu pedi socorro, até agora ninguém fala nada, o meu governo fala nada. Será que não está a ver aqui um cidadão angolano, uma mulher grávida, com dois filhos, fugir, mata, só cada denúncia que eu fiz do narcotráfico? Sim, nós estamos a apelar ao senhor presidente que nada tem feito sobre essa situação, porque já são dois meses nós a fazermos as denúncias, nós a fazermos os pedidos de socorro. E até agora o estado angolano não se pronuncia nem nada, não nos dá nenhuma proteção e nós estamos coragidos do nosso governo, porque os homens que estão envolvidos no narcotráfico, que são homens fortes na polícia de Angola, na investigação criminal, estão a nos perseguir. Ontem, conforme o número que relatou, nós sofremos atentados, o número que estava a ser sequestrado, nós a saímos do restaurante, por volta das 16 horas, com homens civis fortemente armados e até agora, nós estamos aqui na esquadra, na primeira esquadra do Maputo, até agora não temos atenção de ninguém, viram o nosso embaixador se fazer presente aqui, o nosso embaixador não se fez presente, mandou homens, mas esses homens não se identificaram, vieram, ouviram e disseram que o embaixador estava vivo e até agora nada. Nós recebemos informações que ele iria devir quando eram nove horas e ele não veio e nada tem feito. Senhor Presidente, nós estamos a pedir, porque nessa situação tem crianças, tem uma mulher grávida, somos teus cidadãos e nós estamos a pedir o máximo apoio teu para nós podermos resolver essa situação, Senhor Presidente, nós precisamos da tua proteção, nós estamos vulneráveis. Então, nós estamos a apelar ao Senhor Presidente, será que o Senhor Ministro do Interior é tão homem forte assim, que não pode ser mexido, que faz perseguições em crianças, crianças, estamos aqui na esquadra, a dormir em condições precárias e até agora não temos clarecimento, não temos nada. Então, Senhor Presidente, por favor, resolva esta situação. Trata dessa situação como tem que ser, Senhor Presidente, porque há muitas famílias a sofrer com este tipo de situações. Muitos não conseguem denunciar. Nós, graças a Deus, conseguimos, porque eu fui violada ali por causa, meu marido foi enviado. Senhor Presidente, nós estamos a pedir o teu apoio. Não estamos a pedir o teu apoio. É o narcotráfico que fez isso, são homens da polícia que estão envolvidos nessa situação e é muito complicado quando os nossos deputados saem na Assembleia a dizer que o nosso Estado não tem envolvimento. Há pessoas que estão na polícia e não têm envolvimento com drogas. Tem pessoas que têm envolvimento com drogas e nós pensamos que vocês iam dar uma solução nesse caso. E até agora não. Senhor Presidente, nós somos teus compatriotas, estamos a pedir, estamos a velar para velarem sobre a nossa segurança e a segurança da nossa família, porque nós precisamos de ter esse movimento, Senhor Presidente. Eu fiquei estranha, achei muito surpresa, ver que dentro do restaurante estava o comandante da polícia daqui do Maputo. Achei estranho ela me olhar muito, mandei a minha mulher fazer uma foto. Quando tirou a foto, do lado esquerdo estava o comandante do Maputo, a outra foto que está lá no fundo, onde está o senhor de xadrez, que me seguiu até a casa de banho. Está com o senhor forte. Vê bem, são dois membros da polícia forte aqui em Maputo, mas sentaram em mesas de frente. Quando nós pedimos socorro, eles também não se pronunciaram. Levantaram, saíram todos em clandestino. Um foi para a mesquita, outro foi para a geladaria e o outro subiu no carro e foi embora. Começo a dar conta que tem a mão do nosso ministro interior. Vê, se eu aparecer morto, seu laborio, é por as denúncias que eu tentei te ajudar, do nosso atráfico. Se eu tentei te ajudar, Senhor Presidente, porque o povo sabe que não tem a mão nisso, nas drogas. As drogas vão destruir o nosso povo. Mas se tentei ajudar, e você me ajuda nesta maneira, que Deus nos ajude, Senhor Presidente. Já não tenho forças para lutar. Já não tenho forças para lutar. O senhor laborio não poder ter esse poder todo dentro do nosso país para poder nos fazer esse mal, para poder nos perseguir até a morte, querer nos ver mortos de tudo e de todas as formas, Senhor Presidente. Estamos a pedir, enclarecidamente, que estejamos e façamos o que nós estamos a apelar. Se gostaste do vídeo, se inscreva no canal, deixe o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas.